Ju, Ju, Ju... Ju, Ju, Ju... É que mandou te avisar que os amigos da boca vai te empurrar Empurrar, 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 empurrar Então fica de cota novinha pra mim e começa a empinar Então fica de cota novinha pra mim e começa a empurrar Empurrar, 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 empurrar É a tropa do jacaré e o ponte não te cobra nada Toma peru, toma que é de graça Toma peru, toma que é de graça Aqui no jacaré os criação será o finim Aqui no jacaré os criação será o finim É tampa, 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 tampa na xerê que é penteleco no grelinho É tampa, 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 tampa na xerê que é penteleco no grelinho Onde do jacaré que mandou te avisar que os amigos da boca vai te empurrar Porra, 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 porra Então fica de cota novinha pra mim e começa a empinar Então fica de cota novinha pra mim e começa a empurrar Porra, 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 porra É a tropa do jacaré e o bonde não te cobra nada Toma peru, toma que é de graça 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 Toma peru, toma que é de graça